A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Porra, caralho! Porra, caralho! Isso está ficando vergonhoso! Ela não vale a pena. Temos a mulher do branco. Foi por isso que viemos aqui. Ou se arramam a tua... Fala, John! Preciso de ajuda! Não deixe ele atirar! Está bem! É teu jeito nele! Porra, caralho! Anda! É o que a gente tem que fazer, Ache o pau, ajuda a nós! Ajuda a nós! A firmeza! Vai! 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 Não há muito pressa! Tchau, tchau! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?